Sticky rice com manga, sobremesa tailandesa fácil e deliciosa. Ingredientes 1 xícara de arroz glutinoso, Sticky rice 1 1⁄4 xícara de leite de cocô 1⁄2 xícara de açúcar 1⁄4 colher de chá de sal 2 mangas maduras, descascadas e cortadas em fatias Sementes de gergelim torrado para decorar, opcional Instruções Lave o arroz glutinoso em água fria até a água sair clara. Deixe de molho por uma hora. Cozinhe o arroz no vapor por 30, 40 minutos ou até ficar macio. Enquanto o arroz cozinha, aqueça o leite de cocô, açúcar e sal em uma panela, mexendo até o açúcar dissolver completamente. Misture 1 xícara do leite de cocô com o arroz cozido e deixe absorver por 15 minutos. Sirva o arroz com as fatias de manga e polvilhe com sementes de gergelim, se desejar.